Segunda-feira de novidades no Vaticano, entre elas a data das canonizações de João Paulo II e João XXIII. Hoje, durante o primeiro consistório convocado pelo Papa Francisco, foi oficializada a data das canonizações de João Paulo II e João XXIII. Carol Voitila e Roncalli serão elevados aos altares no dia 27 de abril do ano que vem, dia em que a Igreja celebra a festa da Divina Misericórdia. Padre Lombardi mencionou a entrevista que o Papa Francisco concedeu nos últimos dias à revista Tivita Católica, na qual falou que consultar faz parte do seu método de governo. Por fim, a notícia de que amanhã o IOR, o Banco do Vaticano, publicará pela primeira vez o seu balanço oficial. De Roma, Danusa Rego, para o Canção Nova Notícias.